TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à emenda à Constituição que tramita no Senado e que vai abordar pagamento para a doação, em termos de plasma, aos hospitais e unidades particulares de saúde. Foi realizado no último domingo o sepultamento da Heloísa dos Santos Silva, de apenas três anos. Ela foi baleada no dia 7 de setembro. Heloísa morreu no último sábado após nove dias internada. Na última sexta-feira, o secretário estadual de transportes, o Austin Hayes, se reuniu com representantes do Movimento Empresarial Petrópolis 2030 para tratar de questões relacionadas a projetos estratégicos de infraestrutura e mobilidade urbana na cidade. O foco da reunião foi pautado na nova pista da subida da serra. Foi decretado a lei que determina o retorno do ICMS para Petrópolis. A medida foi publicada em Diário Oficial do Estado na semana passada e o município informou que vai recorrer ao retroativo. Enquanto isso, a Prefeitura atrasa o pagamento de salário de estagiários. O Boletim InfoGripe apontou alta de casos de Covid-19. A gente traz as atualizações. E o MEC anunciou um novo processo seletivo para 60 mil vagas remanescentes do FIES. O diálogo com o objetivo de acompanhar as ações políticas que envolvem a saúde dos brasileiros. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é sexta-feira, perdão, segunda-feira, 18 de setembro. A cabeça está no fim de semana ainda, né? E a gente começa mais uma edição. A gente vai trazer já nesse início o nosso noticiário. Já falando uma notícia que saiu inclusive nesse último fim de semana. A Prefeitura de Petrópolis anunciou que deve buscar os valores retroativos do repasse do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. O ICMS, que foi o período ali em que as verbas foram diminuídas em uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. O município cita prejuízos com o corte no período. Na última quinta-feira foi publicado pelo Governo do Estado o Decreto 48.689 que define o retorno do índice de participação do município de Petrópolis. Com isso, a cidade volta para 4,645 o índice de participação dos municípios. Além de Petrópolis, Angra do Geis, Mangaratiba e Volta Redonda também foram beneficiados. A medida teve como base a decisão liminar proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Cristiano Zanini, também. Isso na semana retrasada. A gente inclusive tem o vídeo do prefeito Rubens Bontempo que comentou logo após esse decreto a respeito do ICMS. Vamos acompanhar. Pessoal, boa tarde. Estou aqui com o nosso secretário de Fazenda, nosso querido amigo Paulo Roberto Patuleira, para agradecer a todos vocês que fizeram a assinatura da nossa petição online que nós fizemos para recuperar o nosso índice de participação do ICMS. Então é hoje que a gente está aqui agradecendo. Agradecendo a todos aqueles que assinaram essa petição online, agradecer a todos os funcionários da Secretaria de Fazenda, não é isso, Patuleira? E agradecer a bancada de vereadores que foram lá em Teresópolis, denunciaram, que estavam de alguma forma usurpando as nossas declãs. E agradecer ao povo petropolitano que entendeu que isso tudo pertence, uma riqueza que pertence ao povo de Petrópolis, não é isso, Patuleira? Perfeitamente, perfeito. Agradecer, inclusive, os empresários que nos deu todo o apoio, contribuintes do ICMS, os contadores. Hoje vai ser dia de alegria, porque hoje nós estamos restabelecendo a verdade nessa cidade de Petrópolis, restabelecendo o nosso novo índice 4645, que é o justo, que é o correto, dentro da Lei 6390, que deixaram de fazer desde 2019 até 2021, não fizeram, se obtiram. É isso, cabe a gente agora, com calma, esperar o repasse, a transferência de ICMS é maior, que a gente espera já para terça-feira, e se confirmar que realmente a transferência do ICMS agora, na terça-feira que vem, vai estar acontecendo. Já em cima do novo índice, a gente volta novamente a fazer os pagamentos dentro da nossa capacidade de arrecadação, para que a gente possa devolver a normalidade. Por isso, eu queria muito agradecer a todos vocês, que, de alguma forma, acreditaram na gente. E a partir da semana que vem, inclusive, se Deus permitir, nós vamos iniciar também o pagamento de algumas famílias já do lote 3, do TAC, que assinamos com a Defensoria Pública, lá do Morro da Oficina. Então, fiquem tranquilos, que, se Deus permitir, o nosso trabalho não for em vão, e a gente vai conseguir colher os frutos já a partir da semana que vem. É isso aí, o ICMS é nosso, e nós temos esse direito. Obrigado, gente. E quem ganhou foi o povo petropolitano, com o esforço do prefeito Rubens Bontempo. Nosso esforço, de todos nós. Obrigado. Está aí, então, um trecho da fala do prefeito Rubens Bontempo a respeito do ICMS. Apesar disso, a prefeitura continua enfrentando problemas financeiros. O prefeito Rubens Bontempo também anunciou que pretende, nessa semana, debater as compensações financeiras de famílias do Morro da Oficina, foi até citado ali. No entanto, outros dois lotes anteriores receberam com atraso e não tiveram aí o pagamento da multa de 10% prevista no termo de ajustamento de conduta, o TAC, que foi assinado com a Defensoria Pública. A gente trouxe diversas matérias aqui, justamente cobrando também esse pagamento. Outro problema são os atrasos com pagamentos de RPAs e de estagiários da educação. Na última semana, os estagiários relataram que só tinham previsão de pagamento para essa segunda-feira, dia 18. O caso tem sido acompanhado pelos vereadores e também pelo Sindicato dos Professores Estaduais, o CEP. Estagiários da educação ouvidos pelo Correio Petropolitano reclamam da falta de uma data definitiva para o pagamento. A gente conversou com um desses estagiários e a gente vai colocar a fala dele nesse momento. Ela está alterada justamente para preservar também a segurança desse estagiário. Vamos acompanhar então essa fala nesse exato momento. Então, na verdade, a gente não sabe, né? Cada um fala uma coisa e a gente não tem certeza do dia certo. Eu posso até olhar no contrato, né? Para ver se tem um dia certo de pagamento, mas cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que é no quinto dia útil, tem gente que fala que é no décimo dia útil, junto com o RPA, né? E eu já fiz estagiário em escola que falou que era entre o dia 15, 20 e 5 de cada mês. Ou seja, não tem um dia certo. Se tiver, está todo mundo desinformado sobre e fingindo que não existe. E, assim, não dá para dizer que o atraso é recorrente porque a gente não sabe exatamente da data. Mas o que eu posso te afirmar é que eu faço estágio desde o ano passado e desde o ano passado não tem um dia certo para receber. E aí tem mês que a gente recebe no dia 15, tem mês que a gente recebe no dia 10, 13, tem mês que a gente recebe no dia 25, sabe? Em cada mês tem uma data diferente. E aí a gente nunca sabe quando é a data certa e fica sem conseguir se programar também. A gente não sabe nem se a gente está recebendo atrasado ou não porque a gente não sabe muito o que esperar. Olha que situação delicada que você acompanhou, né? Agora, nesse momento, nós colocamos o áudio de um dos estagiários que comentou com a nossa equipe justamente sobre isso. E vale ressaltar, né? Essas pessoas também têm compromissos, têm contas a pagar, né? Compromissos financeiros. E você vê dia 10, dia 15, 25, como foi comentado no áudio, é um intervalo muito grande, é preciso uma transparência, sentar com esses profissionais que seja e comentar, olha, a situação é essa, o pagamento vai ser feito dessa maneira, ou então a previsão é essa. Só que nem isso é comentado. Eles ficam ali à mercê de olhar a conta, né? Olhar ali no aplicativo do banco, se o pagamento caiu, se o pagamento não caiu. Situação delicada é essa, né? A gente entrou em contato, inclusive, com a Prefeitura, também com os estagiários e até hoje, pelo menos até o momento agora do Correio Petropolitano Debate, esse pagamento ainda não foi feito. Mudando de assunto, o velório da Heloísa dos Santos Silva, a menininha de 3 anos, que foi baleada no feriado do dia 7 de setembro, foi realizado na tarde do último domingo, dia 17, na funerária Vital Ligeiro, em Petrópolis. O sepaltamento aconteceu às 4h30 da tarde, no cemitério municipal. A menina morreu no sábado, na manhã do último sábado, dia 16. Ela que estava internada há oito dias no hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Heloísa foi baleada na cabeça e no pescoço quando passeava com a família. O caso aconteceu, como a gente comentou, no dia 7 de setembro. Segundo o pai da vítima, William da Silva, o carro onde estavam foi alvo de tiros que partiram de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Eles se deslocavam pelo arco metropolitano, que contorna a região metropolitana do Rio de Janeiro. As investigações sobre o caso estão em andamento. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal pediu a prisão de três agentes da PRF. Ao tomar conhecimento da morte da menina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prestou solidariedade à família pelas redes sociais. Ele também criticou a atuação das forças policiais. No último domingo, a Prefeitura de Petrópolis também divulgou uma nota de solidariedade com a família da menina e pediu punição aos culpados pela morte. Eluísa era aluna do Centro de Educação Infantil Primeira Infância da Rede Municipal de Petrópolis. Em homenagem a Eluísa, a escola vai plantar uma árvore e instalar uma placa com o nome dela. A gente deixa aqui também, é claro, nossos sentimentos à família nesse momento tão difícil. Na última sexta-feira, o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, se reuniu com os representantes do Movimento Empresarial Petrópolis 2030 para tratar de questões relacionadas a projetos estratégicos de infraestrutura e mobilidade urbana na cidade. O foco da reunião se pautou em cima da nova pista da subida da serra, com destaque também à tão prometida ligação Bing em Quitandinha e à reativação da ferrovia entre Magé e Petrópolis. O secretário garantiu que as verbas para os projetos já estão disponíveis e que o governo estadual pretende iniciar intervenções nos trechos mencionados até o fim deste ano. Segundo o secretário Washington Reis, para as revitalizações se iniciarem na ligação Bing em Quitandinha e na ferrovia, é necessária a aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para a estrada e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, para o trem. O governo estadual disponibilizou uma verba direcionada para a ligação de R$ 3,4 milhões e para a reativação da linha FERRE, a verba é estimada em R$ 60 milhões. Além desses projetos, à beira de serem concretizados, foi levantada também a questão da instalação de um heliporto na cidade, que visa e contribui, na verdade, para assistência médica, transporte de órgãos, segurança, entre outros benefícios para o município. Em meio a tantos assuntos tratados na reunião, foi levantada a questão da mobilidade também em Itaipava, por ter um trecho ali conhecido por constantes congestionamentos na região da entrada da União Indústria. O Austin Reis assegurou que, se necessária uma intervenção do Estado, o governo dará total apoio. Mas ressaltou que, neste caso, é preciso que a Prefeitura de Petrópolis demonstre interesse na situação e procure uma solução que atenda à demanda. Quando o secretário perguntava se havia algum representante da Prefeitura no local, não obteve resposta. Ou seja, ninguém da Prefeitura, do Governo Municipal, esteve presente no encontro que tratou de assuntos importantes para o crescimento da cidade. A gente vê, realmente, a falta da mobilidade urbana no município. O plano de mobilidade urbana de Petrópolis, atualizado em 2021, somente foi atualizado no papel. Em quesitos de intervenção, realmente, nada foi feito até o momento. A gente tem o caos do transporte. Enfim, e por aí vai. E é, inclusive, a gente aproveitando essa questão do transporte, a gente dá início agora, então, ao Correio Político de hoje. Vamos conversar com o nosso repórter Wellington Daniel, que vai trazer informações para a gente a respeito de dois temas. Primeiro, a gente vai abordar as questões da conta da Prefeitura, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Vamos conversar com ele e depois a gente vai abordar também a questão do transporte. Wellington, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. A gente tem acompanhado e tem novos desdobramentos a respeito dessas contas que não foram aprovadas no TCN. Uma boa tarde para você. É isso, Richard. Boa tarde para você. A gente comentou aqui na semana passada, as contas do prefeito Rubens Bontempo foram encontradas irregularidades nas contas de 2022 e também tem ainda as contas de 2016 que não foram votadas. E esse atraso na votação das contas da Prefeitura de Petrópolis pela Câmara de Vereadores continua gerando polêmica. Ao Correio Petropolitano, o vereador Mauro Peralta disse que pode procurar a Justiça para garantir que o Legislativo Municipal aprecie os balanços de 2016 até agora. O balanço mais antigo é do mandato anterior do prefeito Rubens Bontempo, que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCRJ, e Bontempo tentou recorrer judicialmente, o que travou a votação das contas na Câmara até 2020, quando uma nova decisão liberou a votação pelos parlamentares. Mas, sem apreciação dessas, as demais também não puderam ser votadas. Pelo regimento da Câmara e pela lei orgânica do município, Richard, a votação deveria ter ocorrido em 90 dias após o recebimento do TCE. Sem a votação no Legislativo, a lei orgânica do município prevê que fica valendo a decisão da Corte de Contas. Mas os vereadores podem ser responsabilizados por essa falta de votação. E a gente vai ver, então, agora o que o vereador Mauro Peralta falou com a gente. Olá, eu estou pedindo as contas dos prefeitos porque, desde 2016, as contas do Dr. Rubens Bontempo, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e que não puderam ser votadas devido a medida judicial, não são apreciadas pela Câmara de Vereadores. As contas precisam passar nas comissões. Então, elas estão na Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Gil Magno. E depois ela tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, presidida pelo vereador Frederico Procópio. Não é possível que, desde a nossa legislatura, nós entramos em 2020, que não tenha tido o tempo necessário para que essas comissões tenham o seu parecer. Então, eu estou oficiando as comissões para que elas liberem para que o plenário vote as contas. Está aí parte, então, do que comentou o vereador Mauro Peralta, a respeito dessa questão das contas que ainda não foram apreciadas pelo Legislativo Municipal. A gente vai mudar de assunto agora e vai falar com o Wellington também sobre o transporte aqui em Petrópolis. A gente citou a questão da mobilidade e isso também tem sido impactado, até porque os motoristas têm feito dupla função aqui no município. E praticamente 80% das linhas estão operando sem o cobrador, justamente por conta de demandas. É mais ou menos isso, Wellington? Explica para a gente com calma essa questão, porque a gente sabe que, além da demora do trajeto do ônibus, isso também impacta na segurança dos passageiros, já que o motorista tem que ter ali duas funções, né? É isso, Richard. É uma discussão longe de terminar, né? E a gente, então, conversou com a superintendente do Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, a Carla Rivetti, e a gente abordou, então, um pouco dessas questões, até porque, como a gente vem mostrando aqui no Correio Petropolitano Debate, teve um aumento dos cobradores, segundo a planilha do reajuste da passagem, então a gente questionou para ela alguns pontos, daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo. Mas só para você entender, Richard, esses dados, né? Nós tivemos acesso, via lei de acesso à informação, porque nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis algumas vezes sobre isso, mas a assessoria de comunicação se recusou a responder, então nós entramos via lei de acesso à informação e nós tivemos acesso a esses dados. São 170 linhas que estão com déficit, ou seja, desequilíbrio econômico-financeiro, e, portanto, podem operar sem cobrador, segundo a resolução da CPTRANTI. E aí, então, são 213 linhas no total da cidade, então, se 170 podem operar sem cobrador, significa 80% das linhas que podem operar. Vamos assistir, então, a entrevista com a superintendente do Cetranspetro, Carla Rivetti. Dando, então, um pouquinho de assunto, a gente teve acesso a uma informação que cerca de 80% das linhas da cidade estão com desequilíbrio econômico-financeiro. O que as empresas enxergam que precisa ser feito para recuperar o transporte público? Olha, Wellington, é uma questão bem densa de discutir. Infelizmente, o segmento do transporte coletivo vem passando por crise ao longo das últimas décadas. É mais agravado na última década e também pela crise provocada pela pandemia da Covid-19. Desde então, a gente consegue ver que não houve uma retomada na mesma quantidade de passageiros que usava o sistema anteriormente. A gente vem discutindo uma série de iniciativas e o governo, né? A gente teve uma lei que foi criada em novembro de 2021 e está sendo realmente regulamentada e efetivada desde dezembro de 2022, que promoveu o subsídio do Vale Educação, que é uma das formas de a gente tentar trazer um pouco de equilíbrio e minimizar esses impactos de déficit do sistema. Mas a gente esbarra em uma série de questões, né? A gente tem aí todos os insumos que sempre aumentam muito, como o óleo diesel, peça-pneu, preço do veículo, subiu muito ao longo dos últimos três anos também. Então, tudo isso gera esse desequilíbrio do sistema. E a gente sabe, os empresários de ônibus, o setor, que aumentar a passagem não é a solução. Porque a gente vai simplesmente onerar quem paga a tarifa. Então, a gente precisa discutir verbas, receitas, que não sejam apenas essas arrecadadas pela pessoa que anda de ônibus, né? E sim, por exemplo, discutir subsídio para todos os tipos de gratuidade, né? Já que é uma iniciativa pública, né? Por meio de lei, por que não ter esse subsídio, né? De forma permanente, que possa, de fato, desonerar a tarifa e beneficiar todo mundo. O sistema, ele precisa ter os seus custos suprimidos, né? Eles são muito altos. Hoje, a gente tem um custo estimado de que supera 16 milhões de reais por mês, sendo o principal deles a folha de pagamento, né? Da categoria dos rodoviários. Muito justo, por sinal, mas é muito alto. Depois disso, vem diesel, peças, esses itens de rodagem. Então, a gente precisa discutir esse tipo de assunto, né? A gente vê também que tem as publicidades, por exemplo, nos ônibus, né? Qual é o peso dessas publicidades no orçamento? Não chega nem a refletir. Não tem nenhum, absolutamente nenhum impacto, né? Eu posso te afirmar, categoricamente, que hoje os maiores impactos de custo são folha de pagamento, que é responsável por mais de 50% de todo o custo do sistema, ou seja, eu falei 16 milhões, então, mais de 8 milhões é custo de salário, benefícios, né? Depois disso, vem o óleo diesel e os itens de rodagem, a depreciação, a remuneração do capital. Custo com... a receita que entra de publicidade é muito acessória, não tem nenhuma representatividade. Essas linhas que estão em desequilíbrio econômico-financeiro podem operar sem cobrador. Como que as empresas estão lidando com essa questão? Estão tentando realocar esses profissionais? Sim, não é, então, assim, a ideia é a seguinte. Primeiro, a gente precisa, de fato, atender o que estabelece a legislação também, e estamos adequados a isso. A gente teve um resultado favorável para o sistema, no ponto de vista de redução de custos necessários. Além disso, a gente também tem um índice de utilização de transações eletrônicas muito alto. Algumas linhas chegam a 90%, 95% de transação por meio de cartão de bilhetagem eletrônica, de gratuidade, valorado. Então, isso tudo facilita muito não ter o cobrador naquela determinada linha. É claro que existem pessoas que querem continuar atuando no sistema. O cobrador, o Wellington, sempre foi uma porta de entrada para quem quer desenvolver uma carreira. Você pode conversar com vários motoristas, a maior parte deles começou como cobrador. Outras pessoas que trabalham em administração, em manutenção, é uma porta de entrada. Só que essa função é uma função que está em extinção, porque é uma função muito de transição. Ninguém quer ser cobrador a vida inteira. As pessoas entram para desenvolver a sua profissão, a sua carreira ali dentro do sistema de transporte. Então, todas as empresas têm escola de formação de motorista, entre outros cursos de capacitação na área de manutenção e administração, que dá essa oportunidade. O C-Transpetro, por exemplo, está concluindo o cadastramento itinerante nas escolas. E a gente teve a participação de 14 cobradores nesse processo. Além da equipe do C-Transpetro, 14 cobradores atuaram nessa área de administração, de cadastramento. Então, isso tudo já é uma oportunidade para esse desenvolvimento de carreira dos profissionais. Agora, algumas linhas, por exemplo, a 100, a 700, não constam nessa lista de desequilíbrio econômico-financeiro. Mas, aos finais de semana, é comum ver elas também operando sem cobrador. Por que isso? Porque a gente precisa dar folga para esse profissional uma vez por semana, por lei trabalhista. E como a demanda cai muito no domingo, tem muito menos pessoas circulando no transporte, Foi uma oportunidade, né? Porque você vê que não precisa ter muito ali recebimento, troco, né? Então, foi uma possibilidade que foi encontrada, tá bom? No reajuste da passagem, última pergunta agora. Pode perguntar, pode perguntar. A gente teve essa discussão também na Câmara, né? Os vereadores apontando. A própria Júlia Casamasso levou essa discussão à justiça, no mandado de segurança que ela apresentou, sobre o aumento, tanto para o motorista quanto para o cobrador, que não batia com aquilo que foi divulgado de 6,5%. E também o aumento da diretoria, né? Em torno de 400%. O que que explica essas defasagens, né? Ao olho nu na planilha? Bom, vamos lá. Com relação aos índices que estão na planilha atual, eu posso afirmar, categoricamente, que eles são os itens corretos, né? A gente pegou o fator de utilização, o que que é isso? A quantidade de profissionais que tem que ser destinada para cada ônibus, tanto como motorista, cobradores que estão disponíveis no sistema, e aplicou ali o salário corrigido. O que a gente precisa ver é que, muitas vezes, uma pessoa fazendo uma análise, ela não sabe que, por exemplo, na última planilha não foi considerado o reajuste concedido no ano até então. Então, agora, isso tudo foi corrigido, tá? Estão sendo utilizados os salários corretos, tá? E para a quantidade correta de profissionais que o sistema tem disponível, tá bom? Para a remuneração da diretoria, dessa vez, nessa planilha, está sendo usado o item que é permitido por lei, por uma resolução da própria CP Trans, que é, se eu não me engano, tá? É o salário do fiscal, é fiscal ou cobrador? Eu acho que é salário do fiscal vezes a frota operacional. Então, a gente pode provar, na lei, que isso está sendo exatamente praticado. Pega o salário do fiscal, multiplica pela frota disponível, isso aí qualquer cidadão consegue chegar a essa conclusão. Agora, tem que se discutir de qual base que isso foi retirado, né? Então, essa é a grande questão. Então, hoje, a planilha está muito correta, muito técnica. Inclusive, entrou nessa planilha também a receita. Eu vi pessoas falando, ah, eles não falam qual é a arrecadação. Não, tá lá. É porque a arrecadação no sistema de transporte entra como demanda equivalente. Quando vocês puderem, se as pessoas quiserem, né? A gente pode, depois, fazer até uma explanação mais detalhada sobre o assunto. Mas, entra na planilha, como receita, toda demanda equivalente. E, quando pegarem a planilha, vão conseguir observar que tem lá demanda equivalente, subsídio de educação. Então, isso tudo computou como receita do sistema, subsídio do idoso, subsídio da educação. Só isso representou uma redução de 90 centavos no cálculo. Para vocês verem como a discussão de subsídio é importante. Eu lembro que até na reunião do Como Trancamento... A gente já apresentou. Exato. Então, é isso. Todos os custos estão lá e todas as receitas. Não tem receita de publicidade porque ela não representa nada diante dessa grandiosidade. Bom, vamos até então... Fica aqui como observação de questionar qual é essa receita de fato. A Carla Rivetti ali não informou qual é esse valor. Tudo bem que ele deve ser variável. A gente sabe que, às vezes, a empresa quer investir em publicidade, faz uma contratação. Às vezes, não. Mas vamos entender, pelo menos, então, questionar qual foi a receita anual de 2022, por exemplo. A gente vai ter esse cálculo. Vamos fazer esse questionamento também para o CETRANSPETO para poder entender um pouco disso. Agora, o fato é, né, Wellington? A gente sabe que o transporte, ainda assim, é um grande problema no município. É isso, Richard, as reclamações continuam chegando. E, como a Carla disse ali, é uma discussão muito ampla. As empresas pedem subsídio. A Prefeitura cobra das empresas, de certa forma, né, ali pelo menos nos materiais enviados para a imprensa, que o serviço seja prestado. Mas, realmente, é uma conta aí difícil de fechar. E vale lembrar, né, o vereador Ingo Rames também comentou isso com a gente, numa apuração que eu fiz, que a Prefeitura não tem o controle exato da bilhetagem. Então, também fica difícil ter uma real noção de como que é todas as contas desse sistema de transporte público. Mas a gente viu aí, então, agora, você fala da Carla Rivetti. Tomara que as coisas melhorem para a população. Com certeza, Wellington. Ou seja, está faltando fiscalização da CP Trans aí, que tange tanto, não só essas questões voltadas à arrecadação, à bilhetagem, mas também, por exemplo, dos próprios ônibus, né, do estado de conservação, como a gente também comentou aqui no programa, na época do incêndio, uma visita foi feita apenas às garagens. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Obrigado, Richard. Boa tarde. Boa tarde a todos de casa. A gente fala agora sobre educação, porque o Ministério da Educação, o MEC, anunciou na última sexta-feira a previsão de oferta de cerca de 60 mil vagas por meio do Fundo de Financiamento Estudantil FIES ainda neste ano. São vagas remanescentes, ou seja, aquelas em que o financiamento não foi contratado no processo de seleção regular. Os inscritos serão classificados como base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A convocação para a ocupação de vagas remanescentes do FIES foi interrompida em 2021 e agora foi retomada. Segundo o MEC, o prazo de inscrição e todos os critérios exigidos para participar do processo seletivo serão publicados até outubro por meio do edital. O novo boletim InfoGrip, divulgado na última quinta-feira, destacou o crescimento de casos de síndrome respiratória gura grave associadas à Covid-19 em alguns estados do sudeste e do centro-oeste. O sinal de aumento está presente principalmente na população adulta. O Rio de Janeiro é o estado onde o indício está mais claro. Vamos acompanhar a análise do coordenador Marcelo Gomes sobre o tema. A atualização desta semana do boletim InfoGrip traz algumas diferenças em relação aos boletins anteriores. Por quê? Por um lado, a gente tem aí boa parte do país já se iniciando a interrupção naquele ciclo de aumento nas internações associadas ao rinovírus, que a gente estava vendo com impacto bastante expressivo, especialmente nas crianças e pré-adolescentes. As facetárias estavam tendo ali um volume de internações associadas ao rinovírus, que vinha gerando um aumento nos casos de internações por síndrome respiratória gura grave. E esse vírus em particular vinha apontando ali um acompanhamento dessa tendência, mas boa parte do país já a gente observa uma interrupção nesse ritmo de crescimento e alguns estados, inclusive, já iniciando uma queda nessas facetárias, nos casos de síndrome respiratória gura grave nessas facetárias, especialmente por conta do cenário do rinovírus. Alguns estados do Nordeste, no entanto, continuam apresentando ainda uma tendência de crescimento nesse público. E o outro dado que merece também a nossa atenção é o fato de que a gente está observando em alguns estados do Sudeste e do Centro-Oeste, especialmente Rio de Janeiro, mas também com um sinalzinho ali em São Paulo e no estado de Goiás, dá um ligeiro aumento nos casos de síndrome respiratória gura grave associados à Covid-19, especialmente na população adulta. Rio de Janeiro é o estado que chama mais atenção em relação a isso. São Paulo ainda é um ritmo bastante lento, a gente observa ali um aumento, mas bastante lento. Mas em todos esses estados ainda é algo bastante diferente do que a gente observou nos ciclos anteriores de retomada do crescimento da Covid-19. É um processo, até o momento, mais lento, aparentemente, dá um impacto menor em termos de internações, mas que está presente. Não é algo ainda espalhado em todo o território nacional, são, por enquanto, esses três estados que estão apontando nessa direção, mas fica aí o alerta. E aí, claro, nesse momento que a gente está vendo esse impacto aí, começa a aparecer nas internações, lembrar a população, quem tiver com sintoma de infecção respiratória, está tossindo, está espirrando, está ali com a garganta incomodada, enfim, a recomendação é faça repouso, fique em casa, né? Se puder, busque o posto de saúde para fazer um exame, né? Para fazer o teste para a Covid em particular, né? Porque isso também é importante para a gente ter um acompanhamento adequado de qual é o cenário associado a esse vírus, inclusive para ter um acompanhamento médico adequado, poder ter ali, né, inclusive, esse atestado para poder fazer um repouso, poder ficar em casa, fazer o seu resguardo, tá? Porque isso não só vai ser bom para a pessoa, né, para ela se recuperar da melhor maneira possível, mas também para ajudar a diminuir a circulação do vírus na nossa população. Agora, se por algum motivo não puder fazer o repouso, tiver que sair, seja pelo motivo que for, tá? Use uma boa máscara, né? Isso vale também, né, para quem está indo, seja pelo motivo que for, em unidade de saúde. Está indo em uma unidade de saúde, bota uma boa máscara, né? Porque isso vai ajudar a diminuir o risco de acabar contraindo o vírus respiratório na unidade de saúde, né? Diminuir a circulação, tá? Então, quem está com sintomas, está no transporte público, está em local fechado, local mal ventilado, enfim, bota uma boa máscara no rosto, vai diminuir a circulação. Recomendação principal? Faça repouso. Não podendo, está na rua, bota uma máscara, tá? Quem é grupo de risco, mesma coisa, mesmo que não esteja com sintomas, se você é, faz parte de grupo de risco também. Uma boa máscara nesse momento que a gente volta a observar o momento da Covid, uma boa máscara vai te proteger mais. E óbvio, né, pessoal, a gente já está cantado de saber, vacinando o braço é simplesmente fundamental. Então, confere lá, de acordo com a tua faixa etária, com a tua condição de saúde, qual é a recomendação atual, e se você está aí em dia. Aproveita que a bivalente aí está aprovada, né, para diversas faixas etárias, tá? E tome sua dose, tá? Bota uma citação permanente no braço, que também vai ajudar a reduzir, e muito, o risco de, caso infectado, acabar tendo um quase grave. É isso. Aí, né, falou tudo o coordenador do boletim InfoGripe, Marcelo Gomes. Tem que manter a atualização aí da caderneta vacinal, seja em relação à Covid, mas também às outras doenças. A gente muda de assunto e fala agora sobre esporte, porque, olha, teve goleada, chocolate, mais que goleada, eu não sei nem descrever o resultado do jogo que aconteceu. Eu vou deixar essa história para o nosso repórter Gabriel Rats, que já está aqui no estúdio, de contar para a gente, para você que está aí em casa. Gabriel, vamos lá. Jogo entre quem e qual foi o resultado? Foi o jogo entre Palmeiras e Santa Cruz, disputado neste último domingo pelo Campeonato Carioca de Futsal. A partida ficou marcada pelo placar histórico, 49 a 2 para o Palmeiras. 49 a 2. Agora, não é possível que o jogo em si estava normal. O que aconteceu para que esse resultado pudesse acontecer? Não foi à toa, né? O time do Santa Cruz estava desfalcado. Havia apenas 4 jogadores em quadra. Normal é ter 5, 1 goleiro e 4 jogadores de linha. E dentre esses 4, 2 se machucaram durante o jogo, mas o treinador não quis retirar o time de quadra, quis honrar a camisa, permanecer em quadra. E uma partida respeitosa, que o Palmeiras não tirou o pé. E o Santa Cruz também não desistiu. A partida terminou 49 a 2. É, situação delicada para o Santa Cruz. Precisa reforçar o elenco aí também, para ter outras alternativas para que não aconteça isso. Bom agora para o Palmeiras, porque o saldo de gols vai lá em cima. Então, temos até aqui atualizado. O Palmeiras agora ocupa a oitava colocação, entrando na zona de classificação para a próxima fase, e tendo 43 de saldo de gols. Ou seja, o saldo estava negativo, positivou. É, e bem provável vai ser difícil até de outro clube conseguir manter essa média aí, ao longo do campeonato, que traz uma vantagem aí para a equipe do Palmeiras, que aproveitou essa oportunidade. Agora o Santa Cruz precisa se preocupar em trazer esses jogadores de volta, para conseguir jogar, e também não se prejudicar aí durante o campeonato. O Santa Cruz também, que ele já não tem chance de se classificar, está em último com zero pontos. Então, é só para manter o campeonato, continuar, e é isso. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre o Serrano, que infelizmente perdeu no último fim de semana, né, Gabriel? Isso mesmo. O Serrano disputou também neste último domingo, contra o Barra da Tijuca, a segunda rodada do campeonato carioca Série B1. Infelizmente, perdeu de virada, abriu o placar com o Thalisson, após um cruzamento de escanteio do Rafinha, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo, e terminou assim a partida. Mas o fato importante não é nem tanto o resultado, mas o que aconteceu fora de campo. A torcida do Serrano emitiu uma nota, hoje, falando sobre os seguranças do Serrano, que xingaram, fizeram gestos ofensivos para a própria torcida, e até então não tem resposta do Serrano. A gente vai ficar atualizando vocês. Bom, a gente vai acompanhar essa situação, respeito é bom e todo mundo gosta, a gente entende que no calor do momento ali, às vezes, né, os nervos ficam a flor da pele, como já dizem os mais antigos, mas é preciso respeitar, né, a todos os torcedores, principalmente, assim como os torcedores também respeitarem os seguranças ali do local. A gente vai trazer essas atualizações, caso o Serrano traga alguma resposta. E ainda na nota está escrito que, no intervalo, integrantes da torcida foram ofendidos e ameaçados de serem retirados do estádio. Isso é uma covardia, porque os torcedores estão lá para apoiar, em pleno domingo, uma tarde de domingo, apoiando o clube e sofrer esses atos. É, ainda pagando o ingresso, né, mesmo que seja meia entrada, está pagando o ingresso. Bom, vamos mudar então um pouco de assunto, mudar o austral, porque teve vitória no mountain bike de um nome um tanto quanto conhecido. Isso mesmo. O bicampeão mundial Henrique Avancini, que veio dar uma entrevista para a gente há pouco tempo atrás, disputou a sua última corrida aqui na cidade natal, Petrópolis. O evento foi realizado também neste domingo no Vila Itaipava Resort. E o atleta venceu, junto de dobradinho, com o seu sucessor, o Langalinski. Os dois chegaram, cruzaram juntinho a linha de chegada, mas avancindo um pouquinho à frente, e ele foi campeão aqui nessa última etapa em Petrópolis. Aí dele não ficar na frente, né? A corrida foi a Taça Brasil de XCO. Tá certo aí. Mais uma então para ele colocar lá entre os quadros e medalhas e premiações a respeito aí do mountain bike. Um baita atleta. E agora falta só três corridas para o atleta se aposentar de vez das pistas. Do dia 29 de setembro até o dia 1 de outubro, Henrique vai participar da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Do dia 13 de outubro até o dia 15, ele estará competindo no MTB Festival em São Paulo. E para finalizar a carreira, no dia 21 de outubro até o dia 28, estará participando do Brasil Ride na Bahia. E pouco mais de um mês para finalizar então a sua carreira, trajetória fenomenal e de muitas vitórias. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. A gente fala agora sobre Teresópolis porque foram prorrogadas até o dia 1 de outubro as inscrições online para os editais da Lei Paulo Gustavo no município. Todas as regras podem ser conferidas pelo link no site da Prefeitura em www.teresopolis.rj.gov.br barra Lei Paulo Gustavo Tudo Junto. O portal foi criado para que artistas profissionais da cultura e população encontrem todas as informações em um único espaço. Pelo calendário publicado na edição da última sexta-feira do Diário Oficial do Município, a avaliação dos melhores projetos no segmento audiovisual e das demais áreas da cultura vai acontecer no dia 15 de outubro, com a divulgação do resultado parcial. No dia 17, a assinatura do termo de execução pelos contemplados está prevista para acontecer entre os dias 13 e 30 de novembro. As propostas devem ser apresentadas ao público até julho de 2024. Em relação aos investimentos, o município recebeu pouco mais de R$ 1,5 milhão do Governo Federal para a aplicação dos projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo. Desse total, R$ 1,3 milhão e R$ 200, serão investidos no segmento de audiovisual e R$ 417 mil e R$ 50, nos projetos de artes cênicas e circenses, artes visuais, artes urbanas, dança, literatura, música e povos originários, matrizes africanas e também cultura popular. Você que está, inclusive, nos acompanhando, se você ainda não se inscreveu, aproveite a sua oportunidade. E quando a gente fala, por exemplo, de audiovisual, a gente não fala, por exemplo, somente de uma série, mas você pode colocar um documentário, você pode fazer um game, por exemplo, também parte do audiovisual. E é uma grande oportunidade para você promover o seu projeto e também iniciar aí a sua carreira, independentemente do segmento. Bom, o início de semana, vamos saber então como que fica a previsão do tempo para esse início de semana, porque o calor está aqui em Petrópolis, viu? Vamos conversar então com ele, o repórter do tempo que vai trazer as atualizações para a gente a respeito do tempo e da temperatura. Eric, boa tarde para você. Afinal, esse calor vai seguir aqui na nossa área de cobertura? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Richard, eu fiquei meio sumida esses dias, né? Mas agora voltei, voltei com tudo e com notícia boa. Pelo menos para quem gosta de calor, né? Agora, se você é do time do frio, as notícias não são tão boas assim. Hoje, aqui em Petrópolis, o clima vai continuar quente até o final do dia. A temperatura deve se manter estável e os termômetros podem marcar até máxima de 33 graus. Hoje, quem for sair de casa não precisa levar ao guarda-chuva, né? Agora, vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 19 de setembro. Ali em Nova Friburgo, vocês conseguem ver que o dia será de sol. A temperatura mínima deve se manter estável, mas a máxima vai subir um pouquinho. Os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 31 graus. Em Teresópolis, o clima e a temperatura serão bem similares a Nova Friburgo. A terça-feira também será de sol e sem probabilidade de chuva. Os ventos serão fracos e a temperatura deve variar entre mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, também não chove. O dia será de poucas nuvens no céu e a temperatura estável, que deve variar entre mínima de 15 e máxima de 32 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia também será de sol. A temperatura deve se manter estável e a terça-feira será de sol com poucas nuvens no céu, sem probabilidade de chuva também, tá? Os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 34 graus. A terça-feira, em Patidóférez, será de ventos fracos, clima quente e poucas nuvens no céu. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 33 graus. E em três rios, diferente dos outros municípios, a temperatura deve sofrer um ligeiro declínio. Mesmo assim, o dia deve continuar quente. Os termômetros irão marcar mínima de 18 e máxima de 35 graus. Pelo que vocês puderam ver, a terça-feira será de calor nos municípios citados aqui na previsão. Mas, a mínima e a máxima estão bem distantes uma da outra. Isso faz com que o clima mude bastante durante o dia. Então, é importante redobrar os cuidados com a saúde e deixar aquela blusinha dentro da bolsa ou da mochila, né? É melhor prevenir do que remediar, né, Richard? Com toda certeza, Eric. Vale ressaltar, inclusive, já porque esse calor está vindo aí, beber bastante água, se hidratar durante esse período também é muito importante. Obrigado pelas suas informações, Eric. Uma boa tarde para você. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai dar início à nossa entrevista e que vai abordar um tema um tanto quanto polêmico que trata de uma emenda à Constituição e que vai abordar o pagamento para aquelas pessoas que doam, digamos assim, ou nesse caso, vendem o plasma para unidades hospitalares particulares. A gente volta já. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de três anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou. Mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 84, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofrerão violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente? Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, foder, ae, garanhão, pegador, comedor. Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai dar. Pega ela. Mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Nós vamos abordar agora a proposta de emenda à Constituição que prevê o pagamento e também a comercialização de plasma sanguíneo. Sobre esse tema, nós vamos conversar com o doutor Dante Langui. Ele que é diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Ele vai conversar com a gente aqui pelo nosso telão ao vivo e vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa proposta. Doutor Dante, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Você consegue nos ouvir? Sim, boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre esse assunto extremamente importante e para esclarecer os fatos. Com certeza. A gente que agradece a sua presença. Doutor, primeiro, então vamos começar simples. Queria que o senhor falasse um pouquinho claramente a respeito do que é que essa proposta para quem está em casa possa entender justamente esse processo. Bom, essa proposta é uma proposta de emenda à Constituição muito importante. Ela vai corrigir um grande problema que existe hoje no Brasil que é a falta de um medicamento que é derivado do plasma humano. Estou falando especificamente sobre a imunoglobulina. A imunoglobulina é um medicamento que serve para tratar pessoas que têm deficiência de imunidade pessoas que têm outras doenças as chamadas doenças auto-imunes então é muito importante que a gente possa produzir esse medicamento na quantidade adequada para tratar os pacientes brasileiros. Doutor, mas o que gerou aí um tanto quanto polêmica a respeito sobre esse tema é justamente a comercialização como que hoje a associação vê essa questão sendo debatida? Essa questão não é verdade. Inicialmente existia a proposta de que o doador pudesse ser pago. Isso acontece em vários países do mundo. Aqui no Brasil não. Nós médicos também entendemos que isso não deve acontecer aqui no Brasil. Portanto, isso foi retirado da proposta. Isso não está mais na proposta. A senadora é que a relatora do SPEC entendeu isso e retirou isso. Portanto, insistir de que vai haver pagamento não é verdade. Não vai haver pagamento ao doador. Doutor, a gente sabe que foi atualizado justamente, foi retirado esse trecho em relação à comercialização. Por que seria importante justamente retirar essa parte que trata da comercialização? Isso de alguma forma poderia gerar algum risco para o paciente? Para quem nesse caso estaria vendendo? Não, não existe isso. Tanto é que nos países desenvolvidos isso acontece e do ponto de vista técnico não tem problema. Mas do ponto de vista social isso pode ser um problema principalmente num país como o Brasil. Então, nós médicos e mais uma vez a senadora entendeu isso, isso foi retirado. Não existe mais isso nessa proposta. Mas, por outro lado, essa proposta vai favorecer a produção desse medicamento em uma escala que é a escala necessária para tratar os pacientes brasileiros. Então, isso muda radicalmente o tratamento a esses pacientes. Doutor, você comentou sobre essa necessidade da produção, de aumentar essa produção aqui no nosso país. qual que é hoje, por exemplo, a demanda então para a produção? Para você ter uma ideia, vou fazer uma comparação. Esse medicamento que é uma imunoglobulina no Brasil a gente usa em torno de 16 gramas para mil habitantes. Isso é uma estatística. Para você ter uma ideia, países desenvolvidos como Estados Unidos, Austrália, usam 250 gramas por mil habitantes. Ou seja, 15 vezes mais. Isso é muito, nesse número é muito claro. Isso mostra como os pacientes brasileiros não estão sendo tratados adequadamente. A gente vê, então, justamente um avanço, digamos assim, em relação à pauta também que impacta muito a questão da saúde e do tratamento. Doutor, quais são hoje os principais pacientes com quais sintomas que precisam justamente dessa substância? Esse medicamento pode ser usado para várias situações, para vários tipos de doentes. Basicamente, são dois grandes grupos de doentes. Os doentes que têm deficiência de imunidade, ou seja, eles não produzem essas imunoglobulinas e eles estão sujeitos a variações enormes de infecções e morrem por causa disso. E um outro grupo que cada vez mais tem utilizado esse medicamento são os pacientes com as chamadas doenças autoimunes, ou seja, existe uma desregulação do sistema imune e esses pacientes começam a produzir, a combater o próprio organismo. Então, esse medicamento tem uma grande amplitude de utilidade, por isso a quantidade muito maior que é utilizada em países desenvolvidos comparado ao Brasil. Existe uma expectativa para o aumento dessa produção? esse aumento de produção, isso é importante o que você está dizendo. O Brasil hoje está em construção uma fábrica chamada Hemobras e diga-se de passagem, há 19 anos essa fábrica está sendo construída. Nós, médicos, somos absolutamente favoráveis que a Hemobras funcione, mas veja, mesmo que ela funcione em plena atividade, ela vai atender 59% da demanda desses 16 gramas que hoje são utilizados no Brasil. Ou seja, o Brasil precisaria pelo menos entre 15 e 20 fábricas iguais a essa para que a gente pudesse tratar os nossos pacientes como os países desenvolvidos tratam. Então, precisa ter uma atividade, uma participação maior de outras entidades, outras fábricas serem construídas, como existe em relação à produção de outros medicamentos. A iniciativa privada precisa trabalhar junto com a iniciativa pública para que a gente possa aumentar rapidamente a produção desse medicamento no Brasil. ele também pode ser utilizado e aí me recordo aqui durante esse nosso bate-papo, doutor, por exemplo, para pessoas hoje que têm a confirmação do diagnóstico do HIV, por exemplo? Não, não é para esse tipo de doença, é para as outras imunodeficiências, mas não para imunodeficiência por HIV. Pacientes que nascem com problema de imunodeficiência ou pacientes que adquirem essa situação. Por exemplo, pacientes transplantados. Pacientes transplantados precisam, dependendo do tipo de transplante, utilizar esse medicamento. Então, é uma grande quantidade de pacientes que se favorecem com o uso desse medicamento. Perfeitamente. Doutor, queria que você falasse um pouco agora como que vocês têm avaliado justamente também agora essa votação dentro do Senado, principalmente após aí essa retirada justamente da comercialização. Olha, nós esperamos ansiosamente que isso aconteça. Nós, médicos, precisamos tratar os nossos doentes. Os doentes brasileiros precisam ser tratados com dignidade, como os outros doentes são tratados no mundo todo. Não tem sentido algum no Brasil tratar esses pacientes de forma diferente e por uma razão simples, que é a falta de produção desse medicamento. Então, nós esperamos ansiosamente, estamos muito esperançosos que os parlamentares se sensibilizem com isso, se sensibilizem com a necessidade do paciente brasileiro. É isso que nós queremos. como que, na prática, doutor, seria feita, seria aumentado essa produção? Como que isso, de fato, aconteceria? Se iniciaria pelo próprio doador? Como que vai funcionar justamente esse processo para aumentar a produção? Primeiro, outras entidades vão participar disso. O governo não dá conta. A fábrica Emobras, infelizmente, há 19 anos não está em funcionamento ainda, mesmo que ela funcionasse a pleno vapor, ela não atenderia praticamente nada da necessidade comparada ao que se faz em países envolvidos. Então, é preciso que outras entidades participem disso. Eu estou dando o exemplo das empresas que produzem medicamento, empresas privadas que são ágeis e que podem ajudar junto com a iniciativa pública a aumentar rapidamente a produção desse medicamento. Doutor, alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha ressaltado a respeito desse tema que você gostaria de abordar aqui durante a nossa entrevista? Não, eu quero ressaltar que nós médicos não somos contra absolutamente a Hemobras, nós somos favoráveis e torcemos pela Hemobras, como eu disse, há quase 20 anos. O que nós precisamos é ter mais instituições, mais entidades participando disso, para que aumente rapidamente a produção desse medicamento e que os nossos pacientes sejam tratados com dignidade e rápido. Não tem razão para que isso não aconteça. perfeito. Doutor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouco a respeito sobre essa proposta de emenda à Constituição que no primeiro momento ali gerou um pouco sim de polêmica, mas agora a gente vê também que os parlamentares entenderam os especialistas, os médicos e também foram sensíveis à causa para retirar esse trecho da proposta. muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, doutor. Mais uma vez eu quero agradecer um obrigado e um abraço a todos. Para você que está nos acompanhando, esse foi o doutor Dante, trouxe para a gente aqui a respeito a atualização sobre a proposta de emendar à Constituição que tratava então da comercialização de plasma dos brasileiros. No entanto, esse trecho já foi retirado dessa proposta. Assim a gente termina o Correio Petropolitano no debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã com uma hora da tarde e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. e amanhã a gente se vê. Tchau. Tchau.